Fala galera, beleza! Tô aqui de volta com o nosso The Eyes, galera. Finalmente, né? Fiquei um tempinho sem postar. Mas tô aqui de volta, galera, na versão Legacy, que é a versão que o barulho do pessoal já tá acostumado, né, galera? Que é a versão, vamos dizer assim, aspa... em aspas mais antiga do The Eyes, mas... é uma das melhores que tá tendo, né, galera? Essa aqui não é o Ermita, como... saiu o Denosulx lá, né, galera? O Denosulx, a piteira. Então, vamos lá, né, galera? Lortando a jogar essa versão Lexic, pra mim roda um pouquinho melhor, né, galera? Não que rode tanto, se mais, roda um pouquinho melhor. Beleza, hoje estamos jogando aqui Diálogo, galera. Eu tô filhotinho, como vocês podem ver. Aqui, ó. 66%. Opa, tem um Ava pra cá. Vamos tentar chegar o máximo que a gente puder com ele, galera. Tentar caçar, que faz bastante tempo que eu não caço. Tá na hora, né, galera? Tamo muito na vida fácil, só na carcassinha. Tá na hora de caçar. Tava escutando um giga pra cá, galera. Um giga juvenil. Dá pra caçar. Dá pra caçar. Beleza, vamos pra cá. Agora, também quero agradecer o apoio do pessoal aí. Vamos bater a marca aí de 870 inscritos, né, galera? Tamo quase chegando a 900. Quero agradecer mais uma vez a todos aí, que tá curtindo, compartilhando, né, o pessoal comentando aí, dando força, né, galera? Isso é muito bom, galera. Esse motivo a gente ia continuar. Beleza, tem um Ava pra cá. É, eu não tô com uma skin muito boa pro CB8 aqui, né, galera? Eu tô... Praticamente um... Balossaur meio prateado, meio escuro, né, galera? Não é uma boa skin. Opa. Acho que eu tô ouvindo passos. Beleza, a gente tá aqui perto da montanha do Strike, galera. Aquele... Se não me engano, é bem ali na frente. Vamos subir em frente aqui pra que a gente possa... Algum outro alossauro que seria o ideal. Principalmente se fosse um alossauro adulto pra poder cuidar da gente, né, galera? Porque a sobrevivência sozinho aqui de... Filhote não é fácil, cadenciava. Opa. Opa. Ô, Giga, galera. Ô, Giga. Ele tá gritando. Aqui, tá aqui? Vou vir pra cá. Eu preciso ver ele antes de ele me ver, galera. Porque o Giga, mesmo sendo... O Filhote, o seu sangramento é bem alto. Opa, 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 opa. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, Giga, tá aqui, mas eu não tô conseguindo ver. Beleza, o Ava tá ali. Peraí, galera. Vamos correr pra cá, tentar localizar ele. Eu posso me arriscar e levar pro primeiro mordido. Deposição. Certo, o Ava tá ali. Vai querer botar com a gente, galera. Mas eu não sei. Depois vamos deixar, galera. Vou tacar aquele Ava, viu? Aqui, vamos fazer uma carcaça. Tô dando isso que eu tava aqui, galera. Depende do tamanho dele. Vou dizer pra vocês... Opa. Ó. Para, galera. Tamo chegando pra perder a montanha, galera. Vai dar boa, vai dar boa. Ó. Pac. Boa. Aí sim. Por enquanto, vamos ficar mais ou menos por aqui, galera. Deixar a gente crescer mais um pouquinho. Pra gente alcançar uma idade boa, a gente vai pra lá caçar. Beleza a posição aqui. Vamos caçar. Por enquanto, vamos caçar esse Ava aqui, galera. Vou tentar caçar, né? Porque o Ava é bem chato. Opa, opa, opa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma, toma. Toma. Isso. Boa. Opa, outro. Opa, outro. Bote a cabeça na árvore. Tima cuidado, olha pros lados. Não, vem cá, vem cá. Não faz isso comigo, não. Ele é muito rápido, galera. Olha aí, ó. Agora ele vai vir, quer ver? Beleza, beleza. Fica parado, fica parado aí, ó. Ah. Cara chato, velho. Beleza, vamos correr aqui. Opa. Parece que tem alguma coisa aí na frente, galera. Opa, tem medo, tem medo. É o giga, é o giga. Nossa. Ele tá ali, parece que ele tá paralisado. Tem outro giga pra lá. Nossa. Aí, galera, acho que não vai dar boa, não. Pô, galera, vamos aproveitar que ele tá paralisado e vamos morder ele. Ele não é muito grande, galera. Eu acho que dá pra gente derrotar. Vira, vire, 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 vire. Isso, morde, 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 morde. Ele tá paralisado, galera. Vamos derrotar, vamos derrubar, vamos derrubar. Boa. Isso aí, galera, vamos comer aqui. É uma bugada aqui, galera. O travamento tá dando um show de bola aqui. Vamos comer aqui agora. Boa. Isso aí, galera. Quem deu bola, vai pra vala. Você pode se dar morde aqui na ilha. Eles vão se alimentar bem aqui. De água tá bem de boa. Pode ser que o outro giga que esteja pra lá seja companheiro dele, então. Vou ficar meio esperto aqui. Ó, ele tá gritando. Provavelmente ele tava se comunicando. Ó, ele tá se aproximando. É bom a gente ficar esperto aqui. Mas como a gente tem essa carcaça aqui, vamos dizer que tem uma... pequena safe, né, galera. Eles vão poder atacar a gente antes de... acabar com essa carcaça, então. Vamos ver como tá nosso crescimento aqui. Beleza. Vamos descansar aqui um pouquinho, galera. esperar passar a noite aqui e ver o que que vai dar. Galera, acabei de chegar aqui perto do lago e olha que ele tá me caçando. O giga adulto. Nossa, ele tá bem ali, galera. Ele me viu, acabei me escondendo aqui. Ele tá tentando me achar, galera. Ele tá procurando bem nas moitas, né? Ô, ele correu pra lago. Vamos correr pra cá, vamos correr pra cá. Vamos aproveitar as árvores pra... Vamos camuflar. Nossa, agora ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Uu, uu, uu. Vai daqui, Vigos. Ah! Ah! Ah, de novo isso. Ah! Meu amor. Ah, galera. Eu tava quase dando glow. Eu tinha passado a noite em volta daqui com a caçinha lá. Acabou acabando, né? Aí eu vim beber água ali, que tava começando a tomar dano já. Ah, galera. Aí eu chego lá e encontro esse casal de giga. Achei que eles não tinham me visto, galera. Eu tava... Esfondido dentro da árvore. Nem vi ele chegar. Consegui escapar do primeiro ataque, mas não... Ah, galera. Infelizmente não foi dessa vez que chegamos. A fase adulta, né? Nossa, galera. Eu não acredito nisso. Mas é assim, né, galera. A vida do... Do The Eyes é assim mesmo, galera. A ilha. É sobrevivência ao extremo. Começando a amanhecer aqui. Demorou só um... Uns dois anos pra amanhecer só, né, galera. Pra amanhecer. Padrão, né, galera. Agora acabamos de renascer aqui. Eu só me farei já, me... Ver se tem algum laguinho aqui. É, galera. Não, não tem, não. Não. Ah, que pena, galera. Que pena. Tá muito louco, mas vamos continuar, né, galera. Vou até... Deitar aqui. Então, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por... Por ser inscrição. Por estar comentando, dando essa palavra de apoio, né, galera. Motivando a gente a continuar. Isso é muito legal, galera. Deixa a gente forte. Eu tô aqui no... No Sass. Que quiser jogar aí. Tá 140 pessoas agora, galera. Tá. O server tá bem lotado. O Pelúdio também tá lotado. O pessoal agora que... Como ermita, né, chegou... O Deinosulx e o Piteiro. O pessoal voltou em peso no game, né, galera. É um jogo incrível, realmente. O pessoal agora tá hypado de novo, galera, com o jogo. Tanto nessa versão aqui, a Legacy, que eu tô jogando. Tanto... O ermita, que é... É o mais recente que vai ficar, né, galera. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Se puder se inscrever, galera. Se for novo no canal, se inscreva aí. Chegando quase a 900 inscritos. Quem sabe a gente não chega a mil já mês que vem. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos e... Não foi dessa vez, galera, mas... Falou! Tchau, tchau.